O Tiaguinho, o aventureiro Foi cumprir o desafio que ele fez de entrar sozinho na jaula dos leões Olha ele aí, sozinho na jaula dos leões Está cumprido o desafio, hein Tiaguinho? Vamos falar sobre ele, o leão, o rei da selva Você sabia que o leão é um animal que vive em grupos chamados bandos? Olha aí um bando de leõezinhos com o Tiaguinho Sabe como eles se comunicam? A leoa e os filhotes se comunicam miando Mas o leão macho consegue dar rugidos a aterradores O leão tem uma jubilugida formidável Você sabia também que existem duas espécies de leão? O leão africano, que vive na savana E o leão asiático, que vive na floresta Eles comem especialmente carne e caçam rebanhos de herbívoros Um caráter agressivo Quando falta comida, ele come tudo o que encontra Animais mortos, pássaros, cupins e até cobras Uau! Olha como eles estão descansando O leão pode correr e saltar Mas passa a maior parte do tempo dormindo Ele só fica ativo algumas horas por dia Não é, Tiaguinho? Você sabia que o leão dorme 20 horas por dia? Mas tudo bem A aventura não para por aqui Veja mais no DVD Tiaguinho ou Aventureiro Uma aventura com os animais selvagens Não entregar em cima E o leão tem que comprar E o leão tem que comprar Absolva E o leão tem que comprar Comprimada